Olá pessoal de casa, hoje no quadro Comunidades nós estamos aqui no bairro Interlagos, a altura da Quifrango. Algumas pessoas têm reclamado que estão sendo assaltadas aqui atrás, na chamada linha verde, onde a manutenção da grama, de todo o material que tem aqui, inclusive até da cerca que envolve a lagoa aqui do bairro, que está tudo abandonado, então as pessoas estão reclamando, além de tudo, de assalto. Mas olha bem, preste atenção você de casa, porque moradores passaram para a gente que tinha esgoto correndo direto para a lagoa. Preste atenção nesse esgoto, olha bem, preste atenção você de casa que está aí acompanhando, o que desce de esgoto doméstico aqui atrás da Quifrango. Olha só como desce esgoto aqui, esse esgoto doméstico que vem das casas aqui da região. A gente tem, inclusive, tratado desse assunto, a Câmara Municipal, ela está com um projeto, um projeto que visa uma CPI de investigação com relação ao SAAI, a responsabilidade dessa instituição, do SAAI, de jogar esse esgoto in natura nas lagoas do município de Linhares. Várias elevatórias, segundo denúncia, inclusive a gente já observou isso aqui no nosso programa, elas não estão funcionando. Aí o que acontece? O esgoto chega in natura e desce direto para a lagoa. Por isso, a gente está fazendo, na verdade, essa denúncia aqui no nosso programa, está no quadro Comunidades. Tanto a questão da capina, que as pessoas estão sendo assaltadas devido ao mato estar muito alto aqui na linha verde, e também o esgoto que vai direto in natura para a lagoa aqui do bairro Interlagos.